E aí pessoal, beleza? Aqui é o Renan e galera, mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. Então galera, vamos começar aqui primeiramente, mandando pra todo o pessoal do clã. O clã tá cheio, só vem bichinho galera, olha só. Deixa eu ver, tá com 50 pessoas, vocês vão ver ó, 50 pessoas. Então galera, eu queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês têm deixado nos vídeos de Clash Royale. Sempre com bastante like, bastante comentário. Então galera, eu resolvi aqui trazer esse vídeo que vai ser bem interessante. A gente vai abrir vários baús e olha só, tem até baú gigante, cara. Baú gigante, baú da coroa, baú de clã, esse daqui eu tô torcendo pra que venha lendário, hein. E ainda tem um baú aqui ó, que é o do torneio. Fica em primeiro lugar galera, então hoje tem que ser meu dia de sorte, hein. Quer saber se eu ganhar uma boa conta de dinheiro, ainda ouvi algumas cartas minhas, né. Vocês vão ver que aqui que eu tô com um deck novo. Eu tava testando alguns decks aqui, esse daqui até que é bem interessante. Esses três aqui, olha. Eu tava tentando encaixar um deck com as minhas lendárias, no caso eu tenho o Dragão Infernal e o Spark, né. Só que eu gosto mais do Dragão Infernal mesmo. Vou deixar qual, deixa esse daqui, beleza. Cara, eu tô precisando pra algumas cartas aqui. Deixa eu ver quais são. Aqui a mosqueteira, cara. Nível 5 não dá, ela ainda tá muito fraca, ela morre pra bola de fogo, assim como o meu mago aqui também, olha. Nível 5 não dá. Eu não usava essas cartas, mas tô tendo que começar a usar agora, então eu tenho que upar elas. Então tô sempre pedindo elas aqui, no pericata, né, no caso. Mas beleza galera, vamos começar a abrir baú agora, né. Temos aqui o baú de prata. Daqui a gente vai deixar ele abrir, né. Beleza. Aqui é 3 horas. Esse daqui não vai dar pra gente abrir em vídeo, mas tem vários outros baús, né. Começar por esse daqui de prata. 54 de ouro. O golem de gelo. É nada demais, né. Sempre vem esse tipo de coisa nesse baú. Aqui. Vê o ouro. Valkyria. Bombardeiro. Beleza. E agora vamos pra qual, galera? Vamos prender aqui o grátis, né. Eu acho que ele tá merecendo, deixa eu ver. Gemas. Beleza. Coletor de elixir. Esqueletos. Ok. Agora vamos pra o próximo, né. Baú de grátis. Ouro. Gemas. Caboana de bárbaros. E por último, espírito de gelo. Caramba. Eu nunca tenho lendário aqui nesse baú de grátis. Eu tô esperando a minha vez de ganhar. Bom, galera. Agora é o seguinte. A gente pode abrir o baú da coroa ou o baú do torneio aqui. Cara, eu acho que eu vou abrir o da coroa agora. Já quem tá aqui. E vê o 430 de ouro. 3 gemas. 7 bombardeiro. 6 lápis. 44 flechas. E carta épica. E vê o exército de esqueleto. Beleza. Só falta uma pra eu poder upar. E já vai me ajudar bastante. Deixa eu ver aqui quanto é o custo. Pra upar, né. 2 mil. Caramba. Não, mas pensando bem. Até que não é tão caro, né. A maioria das minhas cartas são assim agora. 2 mil. Bons tempos. Enquanto eu só tenho que gastar 100 de ouro. 400. Mas beleza. Agora vamos pra o baú do torneio, né. Foi em primeiro lugar. Eu não sei que tipo de cartas podem vir nesse baú aqui. Vocês podem vir lendária. Mas vamos ver, né. Vamos torcer pra que venha. Ih, galera. Eu só vi 4 cartas pelo jeito. Mas ok, né. Vê o ouro, né. Bombardeiro agora. Cabana de Goblins. E por último, 18 Goblins nasceros. Saca. Esse baú aqui foi muito fraco. Foi muito fraco, galera. E galera, cara. Eu tô muito feliz. Olha só. Tem o baú gigante e baú de clã. Eu vou me dar muito bem aqui. Vamos começar pelo baú gigante mesmo. E veio 1596 de ouro. Caramba. Show de bola. E assim eu vou poder upar as minhas cartas que eu tenho que upar. E veio um baú de gomes. Só um, cara. Só um. Eu tava esperando mais, hein. Nem que fosse carta comum ou rara, mas que vence várias. E veio 26. Caramba. Agora sim. Boa. Que sorte eu tive. Eu realmente tava precisando pra essa mosqueteira aqui. E veio ela. E por último veio o Goblins Lanceiros. Eu não uso mais esse Goblin. Então daqui mesmo eu só gostei do ouro e da mosqueteira, né. Agora a galera tá na hora. Bó do clã. Vamos ver o que vai vir. Caramba. 10 cartas. É carta pra caramba. Ah não. São 7. Ficou foda. 1620 de ouro. Show de bola. Acho que eu tava com mais ou menos 3 mil quando eu comecei o vídeo. E eu tô com 7 mil. E olha só. 73 horas de servos. Ok. 79 bombardeiro. Opa. Alançador. Caramba. Que sorte eu tive, galera. Que sorte. Finalmente desbloquei essa carta aqui. Eu tava querendo demais, galera. Eu tava querendo muito. Caramba. Já comecei dando sorte aqui. Que sorte, meu. 88 espírito de gelo. Caramba, galera. Olha essa quantidade aqui, hein. Caramba. Que sorte, meu. 13 cabanas de bárbaros. 14 golem de gelo. Uma boa quantidade também. E por último, carta épica. Príncipe das trevas. Ah, cara. Faltou uma lendária aí pra... Pra fechar com chave de ouro, né. Bom, Cláudio. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Eu vou doar aqui um golem. O cara pediu. Beleza. E vamos com alguma carta aqui, né. Já que eu consegui um bom dinheiro. Deixa eu ver aqui no deck que tem a mosqueteira. Não amei de torcida em um aqui, mas... Eu vou tentar encaixar aqui. Um bem rapidinho. 2 mil de ouro. Tranquilo. Vamos tentar fazer aqui um deck agora, no momento, né. 3.8. Espero que vai esse deck aqui. Então, resolvi aqui também melhorar o golem. Olha só. Vai custar 2 mil de ouro. Vamos gastar aqui. Nível 3 agora. Espero que ele ajude mais, né. Tá com quase 4 mil de vida. E depois eu vou comprar alguma dessas cartas aqui. Mas eu vou guardar o dinheiro agora. Vou juntar mais. Então, depois eu gasto mais. Tá, beleza. Vamos testar aqui uma batalha. Vamos ver como é que vai ficar esse deck, né. Esse golem novo. E também a mosqueteira nova. O cara já começou colocando uma caidinha de choro ali. Não sei se foi pra mim ou não, mas... Vamos ver quem é que vai vencer, né, amigo. O cara começou jogando pesado ali, ó. Soltei um exército de esqueleto aqui. Tranquilo. Bom, aqui vamos soltar um dragão infernal. Vamos ver que cartão ele vai usar pra defender, né. Ele tem aqui a lendária, né. Que é o mago elétrico. Ok. Mega servo. Vou ter que tancar isso daí. Tancar, tancar. Caramba, esse mago. Tem que ter uma boa quantidade de vida, hein. O cara me surpreendeu ali, realmente. Mas agora a gente tá com o golem aqui. Espero que a gente consiga fazer uma boa combinação. Solta o golem aqui. O golem vai ficar tancando aí por enquanto. Aqui atrás. Eu acho que eu vou soltar uma mosqueteira. Opa. Flecha aqui. Flecha. Arqueira. E o cara tem a carta espelho, galera. Carta espelho. O golem. Será que a gente vai bater na torre um pouquinho? Bate na torre e vai, 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 vai. Soltei aqui um dragão infernal. Espero que a gente consiga chegar na torre dele. O cara parece que gastou bastante elixir. Encoste na torre e vai, vai, vai. Quase, galera. Ah, que maldito. O cara ainda tem elixir, meu. Bom, agora vamos guardar aqui um pouquinho da elixir de novo. Ele também tem mosqueteira. A gente vai vencer. Beleza. Dá um hit na torre, vai. Quase que dá, né? Bom, aqui vamos começar... Não, soltar agora. Se de início não dá certo. Se o cara tiver bárbaro de elite. Mas já que começou o elixir duplo, eu soltei. O cara acabou de gastar bastante elixir aqui. Não sei se foi bom pro elixir dele, não. Eu acho que o cara se deu mal, galera. Eu acho que a gente vai levar essa torre aqui dele, hein. Galera, será que a gente vai levar? Não, cara. Esse mago aqui é muito chato, velho. Muito chato mesmo. Soltar aqui uma flechinha. Acho que não vai ser necessário. Mas vai que ele... Como ele tem um espelho, ele poderia soltar... Não, não. Bom, vamos ter que começar... Um novo combo aqui, né. Vamos de novo fazer... Tem que continuar pressionando. Pronto. Já focaram no golem ali. Soltar mosqueteira atrás. Vamos com toda lá. Caramba, esse deck aqui é bom mesmo, hein, galera. Muito bom mesmo. Vamos soltar aqui. Beleza. Flecha. Vai lá, golem. Boa, galera. Caramba. Assim que começou o tempo extra, eu consegui vencer aqui do cara. Então, galera, eu consegui uma vitória bem simples, né. Tinha uma coroa. Mas vocês viram que é um deck que... É até interessante de se defender com ele, né. E tem algumas cartas meio leve. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Falou.